Não, na verdade, a nossa posição está clara aqui, manifesta. Respeito as opiniões contrárias, sei que no campo contrário tem também pessoas bem intencionadas, mas é uma ofensa ao Estado Democrático de Direito essa votação sequencial, tendo como alvo o Supremo Tribunal Federal. Isso pesa contra a nossa comissão, votações seguidas para atingir, deixando claro aqui o ressentimento pelas posições do Supremo, especialmente com relação à tentativa de golpe do dia 3 de janeiro de 2022. Então eu penso que essa votação não engrandece, essas votações não engrandecem a nossa comissão. É uma pauta direcionada, uma pauta preparada, uma pauta visivelmente ideológica. Nós estamos questionando tanto aqui o Supremo não ter posição política, é uma pauta política e ideológica, uma pauta para reduzir os espaços do Supremo Tribunal Federal e como nós já afirmamos aqui, é uma pauta da direita. É uma pauta para reduzir a democracia, o que é uma prática histórica da direita no Brasil e reduzindo os espaços democráticos, como eu já mencionei aqui vários exemplos históricos, vou citar só os anos, na vez passada eu mencionei os acontecimentos desses anos, mas todas as tentativas de golpe no Brasil foram tentativas e realizações pela direita. 1954, 1961, 1964, 1968, então nós estamos vendo mais uma vez ameaças que a história registra muito bem. Quando essas forças conservadoras, quando essas forças golpistas, que não pensam o Estado democrático de direito na sua amplitude, que não respeitam a separação e a harmonia dos poderes, quando essas forças golpistas começam a se articular, é hora de nós, democratas, começarmos a resistência, começarmos a nos mobilizar para resistir àqueles que, historicamente no Brasil, nunca tiveram nenhum compromisso com a democracia, nunca tiveram nenhum compromisso com os direitos fundamentais e usam os nomes democracia e direitos única e exclusivamente para escamotear os seus objetivos que não estão vinculados ao projeto nacional brasileiro e ao Estado democrático de direito. Prosseguimos desembrulhando o pacote anti-STF. É evidente que, como no projeto anterior, há um aspecto positivo e o que determina é o aspecto negativo. Há alguma preciosidade e há muito cascalho nesse projeto, que é, de novo, revanche contra o STF. Isso está muito claro. Inclusive, essa sessão só para aprovar esse tipo de projeto. É a sessão anti-STF e, eu diria, sessão anti-justiça. Não é para coibir suas demasias. É para desmoralizar o próprio poder judiciário. Vejam, é óbvio que é correto colocar na lei dos crimes de responsabilidade de ministros da Suprema Corte qualquer um deles valer-se de suas prerrogativas a fim de beneficiar indevidamente a si ou a terceiros. Aliás, o nosso Código de Ética também coíbe isso, embora muitos pratiquem, no Parlamento. É óbvio que também é crime, e é correto isso no projeto, divulgar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processos ou procedimentos pendentes de julgamento, seu ou de outrem. É óbvio que é correto exigir ou solicitar ou aceitar promessa de vantagem devida, como vale para nós aqui. Quem dera que todos os 513 deputados e 81 senadores nunca se deixassem seduzir por interesses pecuniários ou de tráfico de influência ou de qualquer outra ordem espúria que atrapalha o bom exercício legislativo. Isso vale para nós, vale para o Executivo, para os ministros do governo, vale também para o Judiciário. Agora, o problema do projeto é que ele alonga e inibe a função jurisdicional dos magistrados, porque dá um grau de subjetividade a esses crimes que acabam contribuindo para insuficiência e para o bom procedimento da Justiça. Vejam, também vira crime de responsabilidade usurpar mediante decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação analógica as competências do Poder Legislativo. Ora, a gente já tem essa competência assegurada. Isso dá um grau de subjetividade que tudo vai ser considerado, qualquer decisão do Supremo, naquela dimensão contra-majoritária, a que já me referi aqui em debates anteriores, tudo vai ser considerado uma usurpação. E violar mediante sentença, decisão, voto, acórdão ou interpretação analógica, vejam a amplitude, a imunidade material parlamentar. Ou seja, ninguém mais vai ser punido pelo Supremo. Eu, numa interpretação dessa situação aqui, poderia ver até um deputado dessa legislatura que está preso em processo de julgamento final na Justiça, ter a sua soltura, que sempre devemos apreciar nesses casos, defendida com a argumentação de que o Supremo, o juiz, violou a imunidade material parlamentar. Ou seja, isso aqui favorece a impunidade parlamentar, que, como sabemos, existe no Brasil. No país da tradição do sabe com quem está falando, no país nobiliar, no país em que existem super-cidadãos, como queremos ser, inclusive, no Poder Legislativo, como alguns ministros e juízes julgam ser. Tem aquele célebre aforismo. Há juízes que se julgam deuses e outros têm certeza disso. É claro que a gente tem que coibir essa prepotência. Agora, aqui, você alarga de tal modo o elenco de crimes de responsabilidade, que, reitero, no projeto original era só um, agora são cinco, e acaba, de fato, favorecendo procedimentos, no mínimo, questionáveis dos parlamentares. Viraremos cidadãos acima de qualquer suspeita e nenhum magistrado da Suprema Corte poderá questionar, mesmo havendo fatos relevantes, petições, movimentos até sociais de repúdio a procedimentos equivocados. Portanto, nós consideramos que o projeto não separa o joio do trigo e é, nesse sentido, muito negativo. Na verdade, não tem nada de zagueiro da democracia, né? Como foi dito aqui, tem um ataque frontal ao sistema de freios e contrapesos que é fundamental para a harmonia entre os poderes e também para garantir a separação dos poderes. Há um ataque aqui. Deputado Chico, você disse aqui que o pacote anti-STF, né? Eu poderia só complementar aí a sua bela definição, que é o seguinte, é anti-STF e anti-democracia. Anti-constitucional. E por esta razão, é uma matéria que também sequer deveria ter apreciação nesta casa. Eu quero perguntar mais uma vez, já perguntei isso hoje, vou perguntar de novo, a quem interessa apequenar o STF? Você, cidadão brasileiro que nos ouve nesse momento, que nos vê, que nos assiste, a quem interessa, eu quero falar agora, não é para os deputados, não, os deputados estão ouvindo aqui, mas eu quero falar para o cidadão brasileiro que está nos acompanhando, e as cidadãs também. Quem, a quem interessa, a quem interessa apequenar o Supremo Tribunal Federal? Para quem começou a assistir agora, nós estamos aqui com um pacote, vou repetir aqui as palavras do deputado Chico Alencar, anti-STF. Junto com o pacote anti-STF, anti-democracia, de ataques à Suprema Corte, ontem nós apreciamos a anistia de quem praticou crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, assim, eu pergunto, a pauta da Comissão de Constituição e Justiça se transformou numa pauta de afronta à Constituição, de afronta à Suprema Corte do país, de afronta ao regimento desta Casa, porque em nome de apressar as votações e as discussões, eu já reclamei isso aqui com a Presidente da Comissão, nós estamos tendo nossa palavra cerceada. Os microfones desta Comissão só podem e devem ser desligados quando há tumulto, quando é preciso organizar as discussões, os trabalhos, evitar que haja excessos da nossa parte. Não, com frequência, os microfones são desligados e aí, quando nós fazemos uma justa solicitação, há informação da Presidente que não ouviu o que nós dissemos. Obviamente, porque às vezes o microfone está desligado. Então, nós estamos utilizando, sem demérito das demais comissões, porque todas elas são importantes, mas, possivelmente, a comissão mais importante desta Casa para apreciar uma pauta de revanche. Se nós, ao votarmos essas matérias de ataques à Suprema Corte, de revanchismo, de tentativa de anistiar quem cometeu o crime, estamos apequenando, tentando apequenar o papel do Poder Judiciário no Brasil, da Suprema Corte, do STF, eu quero dizer mais. Você que está nos assistindo, com certeza, a Comissão de Constituição e Justiça está se apequenando. Nós estamos reduzindo o papel da Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero perguntar aos mais antigos aqui, eu estou no terceiro mandato, quando foi, quando foi que esta comissão fez o que está fazendo nesse momento? em que vota uma sequência de pautas extremamente contra a democracia, contra os interesses ambientais, contra os interesses sociais, contra os povos indígenas, contra as minorias desse país. Quando foi que esta comissão se dedicou, ou dedicou tanto tempo, deputado Chico Alencar, a essas pautas? Então, eu estou falando aqui para a população brasileira que está nos ouvindo, para os capixabas que nos acompanham. Preste atenção como como tem sido as pautas da CCJ nos últimos meses, no ano de 2024. Comparem com o que nós votamos aqui em todas as outras legislaturas e compare com o que está sendo votado hoje. Eu pergunto, interessa a você, cidadão, a você, cidadã, ver aqui um achincalhe, um ataque direto ao Supremo Tribunal Federal, que foi tão importante na sustentação de um regime democrático? Eu também quero fazer coro aqui àqueles que já disseram que nós precisamos cometer desculpa, nós precisamos coibir qualquer abuso, seja do poder executivo, seja do poder legislativo, seja do poder judiciário. É para isso que existe o sistema de pesos e contrapesos. Exatamente para evitar esses abusos. Aqui está se ferindo o sistema de pesos e contrapesos. Se é verdade, e eu concordo, deputado Domingos Sávio, que o judiciário não pode tudo e não pode, o legislativo não pode tudo, porque o que está propondo aqui é querer botar o legislativo, que nós temos que defender como um poder importante, acima dos demais poderes. O poder legislativo também não pode tudo. O poder legislativo também não pode tudo. porque se o poder legislativo pode tudo, o sistema de pesos e contrapesos, ele fica prejudicado. Nós estamos falando aqui, nesse projeto de lei, da mudança de uma lei de 1950. É claro que todas as leis podem e devem ser aperfeiçoadas, mas nós não podemos alterar as leis, principalmente uma lei como essa, que tipifica os crimes que todos devem responder quando cometerem atos que exorbitem, que sejam ilícitos, mas eu pergunto, num ambiente de polarização política, em que a pauta ideológica, eu acho engraçado que a extrema-direita diz que por que vocês defendem pauta ideológica? Eu quero lembrar Paulo Freire aqui. Todos nós somos orientados por uma ideologia. Todos. Vai dizer que essa pauta aqui não é ideológica? Vai dizer que essa pauta não é ideológica? A pergunta, segundo Paulo Freire, é a quem e a que serve a ideologia que eu defendo? Todos nós somos orientados por uma ideologia. Até porque quem diz o contrário disso não sabe o que é uma ideologia. Não estudou o que é ideologia. Todos nós somos orientados por uma ideologia? Sim. Porque defendemos ideias, defendemos teses. Volto a Paulo Freire. A questão é perguntar a que serve a ideologia ou o conjunto de ideias que eu defendo. É isso que nós temos que perguntar. A quem? A que serve? E eu volto a perguntar a você, cidadão brasileiro. vocês já viram a Comissão de Constituição e Justiça dedicar quase que 100% do seu tempo para atacar um poder? Todos os abusos da Suprema Corte têm que ser combatidos, sim. Todos os abusos do Poder Executivo têm que ser combatidos, sim. Todos os abusos do Poder Legislativo têm que ser combatidos, sim. Todos têm que ser combatidos. Abuso nenhum pode ser tolerado. Agora, esta é mais uma proposta do pacote anti-democracia, do pacote absolutista, daqueles que defendem a intervenção militar, daqueles que querem enfraquecimento de um poder para fortalecer outro poder, para ditar as normas. Eu sou daqueles que acho diferente de alguns que já defenderam o fechamento do Congresso. porque aqui nesse debate não se fala explicitamente, mas há aqueles que acham que o melhor é fechar o Congresso Nacional. Há aqueles que se envergonham de dizer, mas que acham que é melhor fechar o Supremo Tribunal Federal. Há aqueles que acham que é melhor a intervenção militar e um regime ditatorial no nosso país. Eu sou daqueles que defendem que o Legislativo tem um papel estratégico na democracia. Talvez podemos dizer sem arrogância que o Legislativo é, em tese, o poder mais democrático porque é eleito por toda a população do país. Mas o poder Legislativo dentro da construção que vem do século XVIII e que ainda hoje está em vigor no mundo de uma maneira ou de outra garante que há separação entre os poderes e harmonia entre os poderes num sistema de pesos e contrapesos é fundamental. O que se propõe aqui é para enfraquecer um poder. Ou seja, é para desequilibrar o sistema de pesos e contrapesos. É isso. Por esta razão, nós não podemos achar natural que uma Comissão de Constituição e Justiça que poderia estar debatendo aqui temas da economia brasileira, temas do meio ambiente, das mudanças climáticas, dos programas sociais, dedique quase que exclusivamente o seu tempo. O seu tempo. Nós estamos aqui desde a parte da manhã e vamos ficar aqui até o momento em que encerrar essa reunião para debater propostas legislativas que visam apenas uma coisa. Atacar, inibir e tentar aprovar medidas inconstitucionais. E aí eu quero encerrar. esta é mais uma proposta inconstitucional. Nós estamos chamando a Suprema Corte a mais uma vez a se manifestar. Sobre a PEC 8, desculpa, sobre a PEC 28 e a PEC 8, nós falamos aqui o presidente da casa sequer deveria ter permitido a tramitação porque fere cláusula pétrea. Neste caso aqui não é cláusula pétrea porque não é emenda constitucional, mas é com o mesmo objetivo no mesmo diapasão a tentativa de apequenar o Poder Judiciário e a Suprema Corte do país. Mas na verdade o tiro é o tiro no pé. É o tiro que sai pela culatra porque quem está se apequenando é o Congresso Nacional. Quem está se apequenando com o discurso que é para crescer e cumprir a sua missão e a sua atribuição é o Poder Legislativo. É o Congresso Nacional que está aprovando mais uma proposta inconstitucional. Não precisa ser advogado e não precisa ser jurista para chegar a esta conclusão. E aí quando a gente aprova medidas inconstitucionais o guardião da Constituição por dever de ofício por obrigação constitucional tem que se manifestar. Muito obrigado. Vamos então dar prosseguimento às nossas reflexões desta tarde. Vamos começar aqui mais uma vez nos atendo à Constituição, aos princípios que sustentam o Estado Democrático de Direito e os direitos fundamentais. Em todas as democracias do mundo existe uma divisão de poderes legislativo, executivo, judiciário. Então com isso pode ser que exista mas não lembro aqui de nenhum país onde os representantes do poder judiciário especialmente do Supremo Tribunal Federal da Suprema Corte sejam eleitos pelo voto direto das pessoas. Então eu penso que nós temos que sobretudo preservar a Constituição. O grande legado que nós temos hoje é a Constituição de 5 de outubro de 1988. A Constituição já foi muito agredida em questões relacionadas com os direitos sociais relacionadas com os pobres trabalhadoras trabalhadores já foi também muito alterada no que diz respeito às políticas públicas mas ela preserva os seus princípios fundamentais ela preserva os direitos fundamentais que sustentam a democracia o Estado Democrático de Direito. Então é essa tarde que hoje é uma tarde simbólica vou dizer com muita sinceridade que eu estou saindo daqui com leituras diferentes e atualizadas a respeito da direita brasileira uma tarde inteira nós estamos discutindo o Supremo Tribunal Federal inclusive personalizando tratando de uma pessoa e não discutindo projetos nacionais discutindo questões estruturantes e estruturais então fica claro aqui que o por trás desse da agenda que nós tivemos hoje estamos tendo ainda está o 8 de janeiro de 2023 várias menções aqui diretas indiretas mas fica claro que o que se pretende mesmo é entre aspas anistiar aqueles que se colocaram contra a eleição do presidente Lula e contra o Estado Democrático de Direito e não foi só o 3 e o 8 de janeiro não é preciso nós lembrarmos lembrando o Winston Churchill quem perde quem esquece o passado fica impossibilitado de compreender o presente e construir o futuro é preciso lembrar o que aconteceu as estradas interditadas pelo Brasil inteiro caminhoneiros devidamente financiados parando estradas ocupação acampamento em frente dos quartéis militares toda uma propaganda o ex-presidente da república fora do Brasil não houve o golpe pela ação enérgica do presidente Lula de ministros e também porque prestemos homenagem a uma parte majoritária das forças armadas não entrou naquela aventura e preferiu manter o país no caminho da legalidade nós não podemos esquecer o que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados foi uma barbárie a violência a quebra do patrimônio histórico todo o sentido de destruir os três poderes foram invadidos o poder legislativo o poder judiciário o poder executivo e quebradeiras no sentido de externar o sentimento de total desrespeito aos três poderes que sustentam a democracia no Brasil então é fundamental nós termos consciência disso é isso que nós estamos discutindo hoje aqui e eu saí daqui com a convicção que não me acompanhava até então não voltou pra mim voltou meu coração a minha memória com uma certa dor com um certo sofrimento essa aventura golpista da direita no Brasil a direita ditatorial a direita que impôs uma ditadura no Brasil por mais de 21 anos é isso que está sendo colocado aqui pautado aqui porque na verdade a direita aqui presente representada aqui ela tem um discurso mais claro a direita é um discurso claro quando fala da propriedade é o direito sagrado intocável absoluto acima do direito à vida acima do bem público do bem comum acima da soberania nacional do projeto nacional brasileiro o direito de propriedade é sagrado nada a falar com função social da propriedade função ambiental a questão ambiental também secundarizada com relação ao Estado muito claro também Estado mínimo mínimo para os pobres para a classe média para os pequenos e médios empresários e máximo para os donos do dinheiro para o poder econômico para os ricos um Estado sem políticas públicas um Estado que não assume o seu papel histórico com relação aos direitos sociais a educação a saúde a cultura a moradia digna o trabalho decente nada que é nesse Estado mínimo para que o poder econômico prevaleça os interesses do capital do dinheiro o dinheiro passa a ser a referência maior é a nova divindade dos nossos tempos então é só que agora por outro lado eu percebo também no debate aqui em outros debates uma maior sutileza da direita sutileza para dizer uma palavra elegante algo que fica meio escondido manipulado ou uso de palavras indevidas de repente a direita passa a usar termos como democracia como justiça justiça social como direito direitos humanos direitos fundamentais e a gente sabe perfeitamente que esse não é o histórico da direita e do governo a que elas serviram aqui no Brasil anterior a eleição do presidente Lula sabemos perfeitamente que a direita no fundo no fundo trabalha sempre com a perspectiva de impor o poder não de chegar ao poder como foi dito aqui pelas vias democráticas respeitando ou tem problema na urna ou tem isso ou tem aquilo então essa é uma questão que nós devemos considerar e que eu saio daqui com essas questões bem pautadas no meu coração na minha mente para manter a minha trajetória de coerência e defesa dos valores dos valores democráticos mas há também uma outra questão que nós precisamos considerar hoje aqui nesse momento em que estamos trabalhando que é o que nós realmente queremos para o nosso país e para a nossa Câmara dos Deputados é o momento que nós refletimos sobre isso nós tivemos sim colegas parlamentares eleições democráticas eleições boas mas tem algumas questões que precisam ser pautadas primeiro o prazo das eleições eleições com 30 dias nós temos que abrir o prazo para que o debate das ideias no Brasil possa fluir constantemente e uma outra questão também que nós temos que enfrentar o uso e o abuso do poder econômico campanhas financiadas expressam implicitamente por grandes grupos econômicos então isso nos traz também a nós aqui do Legislativo a obrigação de pensarmos sobre nós mesmos nós não somos donos a verdade nós não podemos nos tornarmos juízes do Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário do Poder Executivo julgamento do Presidente da República nós temos também que ter uma reflexão sobre as nossas responsabilidades a opinião pública brasileira a sociedade brasileira o povo brasileiro tem uma avaliação positiva do nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional é importante nós trabalharmos com essa dimensão buscarmos uma interrupção maior com a sociedade o desafio da democracia participativa criarmos espaços para que as pessoas possam efetivamente exercer os seus direitos e deveres de cidadania participação efetiva na vida pública nós temos os desafios de sermos mais transparentes com relação aos recursos públicos a questão das emendas especialmente as emendas ocultas com valores muito altos reduzindo inclusive os espaços para o exercício das políticas públicas então ao invés de estarmos aqui falando mal de pessoas metendo o pau no Supremo Tribunal Federal como se fosse um problema do Brasil que bom que seria se nós estivéssemos aqui também fazendo exercício de autocrítica no melhor tradição cristã fazendo nosso exame de consciência avaliando a nossa relação com os outros poderes sim mas também trazendo para nós a nossa responsabilidade se estivéssemos aqui pensando em como aprofundar as nossas relações com o povo brasileiro sem manipulação sem manipulação do dinheiro sem emendas numa relação democrática cidadã nós teríamos certamente uma tarde mais benéfica mais cívica se aqui estivéssemos pensando essas coisas como contribuirmos para um Brasil melhor para a implementação das políticas públicas nós estamos aqui se transformando em juízes julgando o Supremo julgando o juiz fulano julgando é claro limitação fragilidade em todos os níveis eu já falei aqui várias vezes as minhas intervenções devemos pensar sim numa reforma do poder judiciário mas trazer os juízes para cá essa reforma começa na primeira instância nós sabemos a demora que tem nos julgamentos nas decisões tem a ver também com a ação do Ministério Público depois discutimos também a segunda instância até as instâncias superiores agora essa discussão sobre o poder judiciário deve ser também uma discussão sobre nós sobre o poder legislativo inclusive nas suas esferas também municipais estaduais e aqui na nossa dimensão maior no Congresso Nacional Brasileiro nós não somos donos da verdade nós não somos seres santificados nós temos limitações passamos uma tarde aqui inteira discutindo projetos sobre o Supremo Tribunal Federal uma pauta preparada uma pauta politizada no sentido pior do termo uma pauta ideológica uma pauta que aponta para os caminhos que a direita quer ver no Brasil e o primeiro passo que eles querem agora é anistiar aqueles que tentaram o golpe durante vários dias e meses no Brasil mas que teve o seu momento maior culminante no dia 8 de janeiro de 2023 o que eu disse aqui no começo é uma verdade eu saio daqui hoje com uma compreensão mais aprofundada até um pouco mais entristecido em relação a direita brasileira presente mais uma vez falando de democracia falando de anistia na verdade quando se quer limitar o poder judiciário o Supremo é o primeiro passo para criarmos um Estado autoritário é o primeiro passo para implantarmos aquilo que algumas pessoas do campo da direita tanto gostam que é a ditadura lembrando sempre que as ditaduras e os golpes e tentativas de golpes que tivemos no Brasil desde a redemocratização em 1946 foram todas lideradas pelas forças da direita por isso é importante que as forças democráticas do Brasil as pessoas realmente comprometidas com a democracia como é o caso da minha vida 72 anos 60 anos de militância política social democrática em movimentos sociais em partidos em partido político o PT foi o único pessoas que têm compromisso com a democracia é hora de nos tornarmos vigilantes porque a democracia no Brasil mais uma vez a nossa frágil democracia como foi colocada em discurso passado está mais uma vez ameaçada está mais uma vez resposta por aqueles que querem preservar os seus interesses querem preservar os seus privilégios por aqueles que acham que socialista comunista representa o fim do mundo e eu lembro mais uma vez que não sou comunista sou um cristão comprometido com a vida com a justiça social e com o bem comum por isso eu considero muito negativo essa tarde e penso que esse projeto deve ser derrotado porque ele não representa o que nós queremos mais uma vez do Supremo Tribunal Federal subordinado ao poder legislativo e colocando inclusive o poder legislativo através da mesa do Senado como sendo uma espécie de quarto poder legislativo isso é uma subversão total da nossa ordem constitucional por isso o nosso voto será contrário e vamos continuar esse debate pelo Brasil afora muito obrigado